Se você quer gritar, então grite comigo. Sabe aqueles dias que você passa sozinho precisando gritar com alguém. Então, eu sei que se a vaca for pro brejo não tem problema. Deixa que vá. É carninha fazendo carne. Ah, então tá. Eita! A novilha não é brava? Não, não. Não é uma churrasa. Acabou o teu tempo. É. Não é brava. Se for brava, tem que pegar o senhor e nós sangremos ela. Sabe de uma coisa? Você é legal, garoto. Como é o seu nome? Aqui é o João Paulino, aqui do Cachimbo. Quem é o cara? João Paulino. Do Cachimbo? Do Cachimbo. Devereiro o campo aqui pro ganholeiro. Isso aí, meu. Se tiver pra matar uma vaca, nós batemos. Então tá bom. Como é que é? Se emprestar a terra pra alguém, vai estragar a terra. Não, não estraga. Porque eu morrer, eu não vou levar ela junto. Vai ficar aí junto com os outros brigados. Ah, não vai levar junto? Não. Quer dizer que para, faz a trilha tranquilo. Faz tantos fios que vão ver dentro, tocando pra frente, não adianta já. Qualquer lugar é assim? Não, não sem os outros. Na minha parte é. É? No meu chão aqui é assim. Quer dizer que pode andar ali de gip, sem problema. Pode usar. Recupera? Fecha. Trinta dias, dá pra gravar de novo. Ah, e sai, gurinha. Aí é que eu digo. Ah, então... Me emprestar a terra pra dentro ir. Isso é uma corrente que estamos fazendo. Cada um gosta de uma coisa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Apoie. Se não apoiar, não sai. Não sai, gurinha. Então tá bom. Valeu. Você terá. Você terá. Você terá. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vou com paz. Vejam pica pau pau. Qual é a quilometragem que nós temos de trinta pra fazer hoje? É? Quantos vieram pra curtir esse lá? Não fica peida no pé, pois peira que cabe no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. E essa peira é como um cavalo. Você me deu o seu mundo. Ah, meu Deus. Ah, poxa vida. Isso até parece que não gosta de novo. Vamos pra galera. É de novo a fácil. Hoje é necessário, cara. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Me dá para você. Ah, meu Deus. É assim. É assim. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Ah, isso é uma beleza. Isso é muito bom. E agora eu preciso arranjar uma árvore, porque isso merece uma grande esfregadela. É você gozado, Balu? Que sobrinha aí? Tu vai pra onde? Agora? Agora?